O deputado ficou bravo. Isso é pra forçar o discurso de ambientalóide esquerdo-pata que é contra nós. O senador, furioso. Vocês distorcem tudo o que é falar. Mas é que todo mundo já percebeu. A força que parte uma casa ao meio é a mesma que serra uma árvore colossal. Se a água rompe uma ponte no sul, é porque no norte o fogo já chamuscou a floresta. Tudo o que fazemos por lá tem consequências aqui. E 99% dos brasileiros já entenderam a óbvia ligação entre a tragédia gaúcha e a crise climática provocada pelo ataque ao meio ambiente. 1% que não entendeu parece estar no Congresso Nacional. Como se o clima não tivesse mudado, deputados e senadores não mudam. Insistem na aprovação do pacote da destruição. São 25 projetos de lei, 3 emendas à Constituição, em diferentes etapas de tramitação aqui no Congresso Nacional. Mas todos caminhando na mesma direção. Reduzem a proteção aos biomas e desmontam a legislação ambiental. Veja alguns dos projetos mais inacreditáveis. Projeto de lei 686-22 autoriza o desmatamento de florestas regeneradas. Aquelas que não são originais, mas que já haviam sido recuperadas. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 17 milhões de hectares. Autor, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Projeto de lei 3334-23 reduz a área de reserva legal dos imóveis rurais da Amazônia, dos atuais 80% para 50%. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 28 milhões de hectares. Autor, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. A crise climática, de alguma maneira, modifica a sua posição sobre o 3334, senador? Modifica a sua posição? Projeto de lei 364-19. Tira a proteção dos campos nativos e retira a proteção adicional da Mata Atlântica. Atinge áreas do bioma Pampa, mas também do Pantanal e do Cerrado. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 48 milhões de hectares. Autor, deputado Alceu Boreira, MDB do Rio Grande do Sul. A crise climática, de alguma maneira, faz o senhor mudar de posição em relação ao 364? Não, absolutamente não. O 364 respeita o Código Florestal. Ele não autoriza a remover nenhuma vegetação que não esteja autorizada no Código Florestal. Não seria o caso de proteger mais o bioma Pampa nesse momento, em vez de fragilizá-lo? Mas não fragiliza em absolutamente nada. Isso é para forçar o discurso de ambientalóide esquerdo-pata que é contra nós. Para o ex-diretor do DEMAI, o Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre, o Congresso Nacional está armando outra bomba-relógio de consequências imprevisíveis. O desmonte da regulação ambiental do país contribuirá decisivamente para o agravamento da crise ambiental porque estamos passando. O Rio Grande do Sul é o exemplo vivo disto. Só um Estado forte, profissional e investidor com marcos regulatórios democráticos e de interesse público instituídos poderão ajudar a superar os desastres atuais e os futuros.